A Torre Eiffel, o maior ícone parisiense, não foi aberta neste sábado e permanecerá fechada até novo aviso. A medida foi tomada após os atentados em Paris, que deixaram mais de 120 mortos. Entre 15 e 20 mil pessoas visitam o monumento todos os dias normalmente. Vários estabelecimentos, como lojas, museus e teatros, também não abriram neste sábado ou tiveram pouca movimentação de visitantes. A Torre Eiffel